Vamos, 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 vamos! Sobre o Elias e o Fagner, muita gente não entende, o cara não chega ali e fala, não quero jogar. Existe um estudo todo quanto a isso, você faz exames antes do jogo, tinha um risco de lesão muito grande, tanto do Fagner quanto do Elias. Então, em alguns momentos, devido ao calendário brasileiro onde você faz quase 80 jogos no ano, uma hora você vai ter que tirar um jogador, vai ter que tirar outro, o Jadson já estava sentindo, então, às vezes você tem que perder um ou dois jogadores e foi o que aconteceu. E quanto à escalação do Matheus, ele vinha treinando muito bem, é um grande jogador, na minha opinião não foi mal no jogo, achei que ele foi muito bem, mostrou personalidade, buscou o jogo, então não vejo o porquê de uma crítica de ter escalado um jogador tão novo, todo mundo pede para botar um jogador da base, aí quando bota o problema é porque botou o garoto da base. Então, na minha opinião, pela partida que ele fez, não deixou nada a desejar, muito pelo contrário, mostrou que a gente vai poder contar com ele daqui para frente. Vamos, 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 vamos!